Fala pessoal do Voxel, em 2021 estamos comemorando os 25 anos de Resident Evil e também nos preparando para o lançamento de Resident Evil Village no dia 7 de maio. Então, para deixar todo mundo a par do que aconteceu nesse último quarto de século, resolvemos fazer um grande especial com tudo o que aconteceu até agora, com a história dos principais games da franquia e algumas outras curiosidades. Essa é a parte 12 do nosso especial, você pode conferir as outras partes nos links aqui na descrição. Já contamos as histórias dos Resident Evil desde o 0 até o 4, além da história da Umbrella também. E agora, vamos narrar os acontecimentos de Resident Evil 5. Eu nem preciso dizer que, para completo entendimento desse vídeo, é bom você ter assistido os anteriores, né? Principalmente o da Umbrella, que é a base desse próximo Resident Evil. Eu não vou pedir o like aqui, mas vou pedir lá no final, então se vocês gostarem, deixa o like. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Resident Evil 5 No nosso vídeo sobre a história da Umbrella, contamos que em 2003, Jill, Chris e Wesker jogaram a última pá de cal na cova da Umbrella, destruindo sua última base que ficava na Rússia. Também destruíram o último Tyrant e também todos os dados de pesquisa que a empresa tinha. Apesar de tudo isso, ainda faltava uma coisa, capturar Oswald E. Spencer, um dos criadores da empresa que ainda estava vivo, mas foragido. Após esses acontecimentos, Chris e Jill ajudam a criar a BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance, que, traduzindo ao pé da letra, ficaria algo próximo de Aliança de Segurança e Avaliação de Bioterrorismo. Pois apesar do fim da Umbrella, várias outras empresas farmacêuticas surgiram criadas por ex-funcionários ou pessoas que tiveram acesso a dados dela. Além disso, alguns desses ex-empregados da companhia foram flagrados vendendo amostras do vírus no mercado negro. Ou seja, a Umbrella havia definitivamente acabado, mas seu legado sombrio persistia. A BSAA era dedicada para impedir a criação e uso de armas biológicas em todo o planeta. É nessa época que rolam os acontecimentos de Resident Evil Revelations, mas primeiro vamos focar nos jogos principais da franquia, tá gente? E se vocês acharem que devemos continuar esse especial após os acontecimentos de Village, podemos contar também as histórias dos spin-offs e dos jogos mais ocultos. Enfim, voltando ao que interessa, Em 2006, Chris e Jill descobrem por uma fonte bem confiável a localização de Osrell Spencer, e partem para capturá-lo para interrogatório. Imagine um quanto de informação esse desgraçado não devia ter. Enfim, chegando em sua nova mansão macabra, eles encontram, adivinhem, zumbis e monstros, claro. Depois de muita treta e armadilhas no maior estilo Resident Evil 1, eles encontram Spencer, porém, ele não estava sozinho. Na verdade, ele já estava morto, assassinado por ninguém menos que Albert Wesker. Acontece uma batalha épica entre os três, mas o Wesker, depois de tanto tempo se turbinando com tudo quanto é vírus, está poderoso demais e derrota a dupla com facilidade. No momento em que o Wesker ia dar o golpe de misericórdia em Chris, Jill se joga para cima dele e os dois caem pela janela para um abismo. Chris nada pode fazer além de ver sua parceira caindo para a morte. Durante três meses, a BSAA tentou recuperar o corpo de Jill e de Wesker, mas sem sucesso. Ela então é dada como oficialmente morta e uma lápide foi erguida em sua memória. Chris se recusa a acreditar que sua parceira estava morta, afinal, se não havia corpo, não haviam provas. Então, ele passa a aceitar tudo o que é a missão da BSAA com esperança de obter alguma informação, tanto sobre Jill quanto sobre Wesker. Em fevereiro de 2009, Reynard Fisher, um membro da BSAA, reportou um comportamento bem estranho dos habitantes de uma pequena vila chamada Kijujo, na África. Não havia nenhum monstro ou zumbi por ali, mas as pessoas estavam se comportando mais ou menos igual aos aldeões infectados com os Las Plagas. A BSAA era a única organização, além do governo, que tinha acesso ao relatório de Leon S. Kennedy sobre o incidente na Europa em 2004. Além disso, Fisher também descobriu que Ricardo Irving, um famoso traficante de armas biológicas, estava ali na região. A BSAA então envia Chris Redfield para averiguar. Mas, as pessoas locais não iam muito com a cara dos americanos, então também enviam Sheva Alomar, uma incrível soldada de apenas 23 anos que era nascida na região. Dando um background aqui, a Shiva, ela perdeu os pais bem novinha. Eles trabalhavam em uma das bases da Umbrella na África. E adivinha o que aconteceu? Claro, um incidente. Para não deixar nada vazar, a Umbrella resolveu então fazer sua famosa queima de arquivos. E acabou com todo o vilarejo, já que contava com o apoio do governo local para isso. Depois de uma infância complicada, Sheva cresceu e entrou nas milícias anti-Umbrella. Porém, ela também se decepcionou com os caminhos que os guerrilheiros estavam seguindo e foi morar nos Estados Unidos. Ela aprendeu inglês rapidamente e se formou em uma universidade com méritos. Além disso, ela teve treino de combate, dada sua habilidade adquirida na guerrilha. E logo, foi recrutada pela BSAA sob supervisão do capitão Josh Stone. Ela era tão habilidosa que foi a escolha perfeita para acompanhar o conhecido herói Chris Redfield nessa missão. No começo do jogo, vemos uma figura mascarada infectando um pobre e inocente rapaz. Chris chega na região de Kijujo, onde conhece Sheva. Ela diz que a presença dela tornará as coisas mais fáceis, pois ela sabe como lidar com o povo local. Eles recebem instruções para encontrar o capitão da equipe Alpha, Reynard Fischer, que havia se infiltrado na vila. Eles o encontram e Fischer fala sobre um tal de Uroboros. Chris revela que já ouviu rumores sobre esse tal de Uroboros. Fischer diz que infelizmente não eram apenas rumores, e também que devem capturar Irving o mais rápido possível. Eles então começam a sua missão. No caminho, vem dois homens enfiando uma espécie de parasita goela abaixo de outro cara. E ele se transforma e ataca a dupla. Chris confirma que o comportamento desse cara era bem parecido mesmo com os ganados, lá de Resident Evil 4. Mais pra frente, eles se deparam com dezenas de outros desses aldeões. Mas eles não notam a presença de Chris e Sheva, porque eles estão assistindo a uma execução. Reynard Fischer tinha acabado de ser descoberto e foi capturado. É aí que um carrasco bombadão pega um machado enorme e decapita o capitão da equipe Alpha. E a atenção de todos se volta para Chris e Sheva. Aí dá noce. Após muita treta e pancadaria, Kirk, o piloto do helicóptero, aparece para salvar a pátria. Os dois avançam pela vila enfrentando os locais e chegam no lugar onde Irving supostamente deveria estar. Mas quem está lá são os cadáveres da equipe Alpha e Dan Deschamps, o único sobrevivente. Mas ele já está todo ferrado. Como eu disse anteriormente nos outros vídeos, todo ferrado é o status normal de todo mundo nessa franquia. Ele diz que sua equipe foi pega numa armadilha e foram atacados por uma criatura muito estranha. Ele entrega a Chris informações que ele precisa passar para a BSAA e morre. Enquanto isso, Sheva percebe que alguém está correndo do lado de fora da casa. Chris contata Kirk que diz para eles irem para um armazém onde ele poderia transferir as informações que Deschamps havia conseguido. Mas antes que pudessem sair dali, eles são atacados pela tal da criatura que exterminou a equipe Alpha inteira. Era algo que Chris nunca havia visto. Uma criatura disforme, melequenta, cheia de tentáculos pretos, cuja a única fraqueza aparente era o fogo. Os dois derrotam o monstro e seguem em frente. Chris e Sheva chegam no armazém onde são observados pela figura mascarada e Irving em um carro. Mas antes que os protagonistas os vejam, eles saem dali. Chris envia as informações para a BSAA que ordena que eles continuem a missão sem a equipe Alpha. Sim, claro, eles perdem uma equipe inteira e mesmo assim mandam Chris e Sheva sozinhos. Os dois ficam putaços e dizem que continuar sem o apoio é suicídio. E a BSAA informa que vão mandar a equipe Delta para auxiliá-los. Os dois agora devem ir para as minas que é onde fica uma das bases de Irving. No caminho, eles são surpreendidos por infectados pilotando motos. Isso mesmo, agora tem zumbi de moto. Bem, ok, eles não são exatamente zumbis, mas enfim. A dupla é salva por Josh Stone, mentor de Sheva e também pela equipe Delta. Josh dá a Chris um cartão SD com as informações que eles conseguiram até então. Quando Chris dá uma rápida olhada nesses dados, ele vê uma imagem de Jill completamente diferente de como havia o da última vez, significando que de alguma forma ela havia sobrevivido. Na mesma sala, Chris encontra um arquivo da BSAA que fala um pouco mais sobre os inimigos que estão enfrentando. As pessoas nessa vila estão sendo infectadas com o Las Plagas Tipo 2 e se transformam no que os locais chamam de Magine. Um pouquinho diferente dos ganados de Resident Evil 4, em que o parasita é inserido em seu estágio de ovo no hospedeiro, o que leva um tempinho para conseguir controlá-lo, o Las Plagas Tipo 2 é injetado, vamos dizer assim, né? Já em sua forma adulta. Chegando nas minas, eles encontram Irving, mas quando finalmente vão prender o cidadão, ele é salvo pela figura mascarada. Uma porrada de Magines invade as minas para acabar com Chris e Sheva, mas a quantidade não é problema para essa dupla. Eis que surge um Magine dirigindo um caminhão que não parece ter coisa boa dentro. Quando a caçamba abre, é revelado um bicho bem bonitinho, uma mistura de morcego com um centopeia infectado pelo capeta. Após derrotarem a criatura, um carro com um membro da BSAA vem buscar os dois para levá-los para a base da equipe Delta. Durante o trajeto, aparecem vários Magines motoqueiros. E aí começa um tiroteio frenético, com balas voando para todo lado, metralhadoras, nem parece aquela franquia que vai fazer você se arrepender amargamente de cada bala que você gastar. Mas isso não é uma crítica, afinal, quem não gosta de um bom pega pra capar, né? Quando eles chegam na base, encontram vários soldados mortos e rapidamente descobrem quem foi o responsável. Era um Nedesso, eu não sei se é assim a pronúncia correta, mas enfim, é como se fosse um El Gigante da nova geração. Ele mata o soldado que havia ajudado a dupla e depois de uma luta bem tensa, usando as metralhadoras dos caminhões, Sheva diz que está preocupada com Josh e quer abandonar a missão, já que a BSAA já havia perdido duas equipes excelentes de soldados treinados. Chris então fala que não pode abandonar a missão agora, porque tem um interesse pessoal. Ele explica brevemente a história dele com Jill. Sheva fica meio brava e diz que Chris é totalmente sem noção em seguir uma missão por motivos pessoais, mesmo vendo tantos de seus companheiros perdendo suas vidas rapidamente. Mas o sermão para por ali e ela diz que não vai abandoná-lo. Nossos heróis então seguem para os campos de petróleo que ficam nos pântanos. Além disso, aquele local estava sendo usado como lugar de teste para alguma coisa. A região também era o território de uma antiga tribo chamada Nidpaya. Lembram deles? Falamos sobre os Nidpayas no vídeo sobre a história da Umbrella. Os membros da tribo também foram transformados em Magine e acabam atacando Chris e Sheva. Seguindo mais fundo na aldeia, Chris encontra algumas tendas de uma empresa chamada Tricel, uma grande companhia que é dividida em três campos de atuação, exportação, exploração de recursos naturais e indústria farmacêutica. Eles a ajudaram a afundar a BSAA. Seguindo no caminho, eles acabam encontrando Irving. Eles perseguem o traficante e acabam chegando num prédio onde encontram Josh. Sheva fica feliz por vê-lo vivo e informa que toda a equipe Delta foi morta. Josh pergunta então o que os dois ainda estavam fazendo lá. Chris e Sheva começam a contar a história para ele, mas o papo é meio interrompido por uma cacetada de Magine que estavam entrando no local, arrebentando janela, pulando cerca, surgindo de buraco, enfim. Josh vai para os controles manuais do edifício e tenta ativar o elevador. Que obviamente não estava funcionando, né? Eles conseguem subir e mais uma vez Josh precisa ir para os controles manuais do local para destravar as portas. Depois de ondas e mais ondas de inimigos, Josh finalmente consegue abrir a porta. O capitão da equipe Delta diz que Irving tinha ido para as docas e que ele mesmo iria dar o fora dali. Chris e Sheva seguem então para o local indicado por Josh. Chegando no cais, eles encontram a figura mascarada que foge usando uma lancha e Irving aciona o sistema de autodestruição dos campos de petróleo. Agora, porque raios num lugar de extração de petróleo precisa de um sistema de autodestruição... Bom, enfim. O importante é que Josh apareceu e salvou os dois bem a tempo antes da explosão. Eles alcançam o barco de Irving e através de um flashback descobrimos que a figura mascarada deu uma amostra do parasita para ele. O traficante a usa e quase que instantaneamente se transforma numa criatura horrível e gigante. Depois da luta a bordo do barco, Chris pergunta sobre Jill, sobre a instalação, sobre o projeto Uruboros. Ele não fala nada de muito útil, mas revela duas coisas. Uma é que eles deveriam ir para as cavernas e a outra era um nome, Excella. Eles tomam o rumo das cavernas e veem o barco da figura mascarada. O capitão do Delta Team diz que vai tentar arranjar reforços para os dois, mas que eles deveriam ter cuidado. Chris e Sheva se veem agora nas ruínas de uma antiga cidade nidipaia, com vários magines nativos, armadilhas e outros bichos estranhos. A cena corta para uma mulher bem bonita e elegante aplicando uma injeção em Albert Wesker. Essa aí é a tal da Excella Dion, formada em engenharia genética e contratada pela Tricel com apenas 18 anos de idade. Aparentemente todo mundo nessa franquia é um gênio, né? Bom, foi para ela que o Wesker deu todas as informações que roubou da Umbrella, lembra lá no computador, o FM-013? Enfim, ele também deu informações sobre a seita de Saddler, para que usando sua influência na Tricel, eles pudessem fabricar tudo quanto é vírus e parasita que quisessem. Lembrando que eles já tinham amostras do T-Virus, do G-Virus, do T-Verônica, do T-Ebbs de Resident Evil Revelation e também do Las Plagas. Porém, até aquele momento, ninguém sabia do envolvimento da Tricel com armas biológicas. O Las Plagas era a última peça faltando para a criação do Uroboros. Excella pergunta ao Wesker se ela aprovou ser digna de sua parceria no novo mundo que ele estava criando. Ele diz que, talvez, dificinho o Wesker, não? Nisso, a figura mascarada aparece dizendo que a BSAA e Chris Redfield estavam se aproximando. O Wesker ainda tem um flashback de Spencer falando sobre criar uma raça superior, um vírus progenitor e se tornar um deus. Aí vemos o Wesker matando seu mentor e dizendo que esse direito era dele agora. Enquanto isso, Chris e Shiva chegam a uma espécie de jardim subterrâneo, onde havia muitos equipamentos da antiga Umbrella. Nesse jardim, a Umbrella coletava a flor Senentrep, que significa Escada para o Céu. É dessa flor que se extrai o vírus progenitor, o percursor do T-Virus. Mas, além dos antigos equipamentos da Umbrella, também havia mais tendas da Tricel, indicando que, provavelmente, elas estavam trabalhando juntas. Seguindo adiante na antiga instalação da Umbrella, os dois vão descobrindo os segredos do vírus progenitor e que a Tricel simplesmente invadiu o lugar para fazer seus próprios experimentos. Os dois acabam chegando no local com várias cápsulas contendo cobaias dos experimentos da Tricel. Chris usa o computador para ver se Jill está ali e ele encontra o registro de sua ex-parceira. Contudo, antes de ativar qualquer coisinha ali, ele e Sheva são atacados por um monstro enorme que parece um caranguejo gigante zumbi. É, estava faltando um desses. Depois da batalha, eles descobrem que a cápsula onde Jill deveria estar encontrava-se vazia. Excella aparece nos monitores tentando convencê-los a desistir, mas eles nem ligam para as ameaças da moça. Enquanto estão em um elevador explorando o complexo, o rádio de Chris capta uma frequência estranha, como se tivesse umas linhas cruzadas. Ele acaba ouvindo uma transmissão entre Excella e Wesker. Chris ainda não sabia, mas seu grande inimigo ainda estava vivo. Ao entrar em uma sala, os agentes encontram um homem, aparentemente uma cobaia, sentado. Excella se revela e Chris imediatamente pergunta onde está Jill. Excella nem liga para a pergunta e só diz que quer usar sua nova arma. Nisso, o homem sentado se levanta e uns tentáculos começam a sair dele. Sheva diz que aquilo era o Ouroboros e que Excella planejava vendê-lo para os terroristas. Mas Sheva estava apenas parcialmente certa. Excella diz que o Ouroboros, apesar de parecer uma arma biológica, não havia sido feito para ser vendido, mas sim para evoluir os seres humanos. Nisso, os tentáculos da criatura voltam para o seu corpo, que se cura e volta para a forma mais ou menos humana. Algo totalmente inédito até então. Mas, no final das contas, o corpo do coitado do cara não era exatamente compatível com o Ouroboros. Então ele se transforma permanentemente num bicho estranho, bem parecido com aquele que matou o Alpha Team, só que bem maior e mais forte. Contudo, o bichão não é páreo para o ex-Stars e sua nova parceira. Depois de acabar com o monstro, os dois vão mais fundo no complexo e encontram Excella. Chris pergunta de Jill de novo. Os dois são atacados pela figura misteriosa amascarada, que luta muito bem sozinha contra os dois. Chris consegue apenas dar um tiro que pega na máscara dela. O Esker então aparece, dizendo que Chris não mudou nada, mas que estava feliz pela família estar toda reunida novamente. Chris não entende o que o Esker quer dizer, então o vilão tira o capuz da figura que agora não estava amascarada, revelando ser a própria Jill Valentine, só que lua. Então se inicia uma bela batalha 2x2. O problema é que as coisas não estão muito equilibradas, né? Um, porque Chris não quer ferir Jill mortalmente. Ela não parece se importar muito, então a recíproca não é verdadeira. E dois, o Esker tem poderes sobre-humanos e poderia matar a dupla de heróis facilmente, se não fosse aquele tipo de vilão que fica falando demais antes de agir. Enfim, o Esker diz que tem apenas 7 minutos para brincar com Chris e parte para a porrada. No meio da luta, o Esker atende uma ligação e sai. Os dois tentam aproveitar a distração do Johnny Bravo genocida, mas quando se aproximam, Jill aparece derrubando os dois. Chris tenta dar uma de Naruto e apelar para o coração de Jill, tentando fazer recobrar a consciência. E é até que ele consegue. Mas, o Esker usa o seu Blackberry para controlá-la, revelando que ela tem uma grande máquina grudada no seu peito que injetava em sua corrente sanguínea uma substância que a fazia ser controlada por o Esker. O vilão se retira, deixando os dois para lutar com o Valentine. Depois de muita pirueta, mortal para trás e porrada, Chris e Sheva conseguem retirar o aparelho do peito de Jill, que recupera a consciência e pede desculpas para os dois. Ela estava consciente, mas não conseguia controlar suas ações. Depois de um belo e breve momento de reencontro, Jill diz que está bem e que eles devem impedir o Esker. A dupla dinâmica, então, vê o Esker e a Excella entrando num enorme cargueiro e vão atrás deles. Primeiro, eles alcançam a Excella, que tenta fugir com duas maletas, mas acaba deixando uma para trás. Eles suspeitam que, da forma que a Excella parecia se importar com aquele conteúdo, ele parecia ser bem importante. Eram umas seringas com algum tipo de soro. Um pouco adiante, o Esker, observando os dois por monitores, novamente tem um flashback de momentos antes de matar Spencer, no qual ele dizia que o vírus progenitor iria criar uma raça de seres humanos superiores e que o Esker fazia parte de um experimento de crianças que foram feitas para atingir esse potencial. De todas essas crianças, apenas uma sobreviveu, Albert. O Esker fica puto de saber que ele foi fabricado e que sua vida toda foi manipulada por Spencer, que tinha um plano mirabolante de ser um deus do novo mundo, habitado apenas por seres humanos avançados. Mas tudo isso foi perdido junto com o Raccoon City. É aí que o Esker o mata. E provavelmente, depois de ouvir toda essa ambição de Spencer, ele começa a traçar o seu plano de dominação mundial também. E, utilizando o Uroboros, ele poderia conseguir. Chris e Sheva chegam numa parte do navio com uma pilha enorme de cadáveres. Excella aparece meio que com uma dor de barriga muito forte. Acontece que o Esker infectou sua própria parceira para acabar com o Chris de uma vez por todas. Excella indaga sobre como Albert foi capaz de fazer isso com ela. Mas, bom, bom, vamos lá, né? O erro foi dela de confiar num cara que praticamente quer matar 6 bilhões de pessoas. Enfim, Excella então passa por uma transformação igual a daquele outro cara que não era compatível com o Uroboros. A diferença é que ela vai misturando cada corpo que estava ali na pilha junto com o seu, se tornando uma criatura sem uma forma definida. Parecia uma flor enorme e cheia de tentáculos. O monstrão ataca Chris e Sheva por tudo que é canto do navio. Vendo que eles não tinham muita chance usando armas normais, eles fogem dali. Contudo, para a sorte dos dois, aquele navio tinha o controle de um satélite laser chamado Xango. Tudo que eles precisavam fazer era encontrar um mecanismo de travamento de mira que o satélite dispararia rajadas lasers precisas no alvo. Que conveniente, não? Eles vão até a parte de fora do navio, onde encontra o sistema de travamento de mira. Parece bastante com uma rocket launch. Depois de alguns disparos de laser do espaço sideral, o bichão finalmente é derrotado. Através de alguns monitores, os dois descobrem a localização de Wesker e o veículo que ele planeja usar para espalhar o vírus Uroboros no mundo. Chris também recebe uma ligação de Jill, que aparentemente acabou de se lembrar da maior fraqueza de Wesker. Ele tinha um vírus dentro do seu corpo. Lembra do William Birkin? Do Tyrant, matando ele lá no Resident Evil 1? Pois é. É que essa era a fonte da super-força de Wesker. Porém, esse vírus era instável e ele precisava de doses regulares de um soro, mantendo o vírus controlado. Enfim, se o Wesker não tomasse o seu soro, danou-se. Mas, segundo Jill, ele havia acabado de tomar uma dose, então demoraria bastante tempo até que ele precisasse de outro. Entretanto, a ideia da loirinha era injetar mais soro nele, porque as doses que ele tinha que tomar eram extremamente precisas. Uma overdose do soro deveria agir como um veneno no corpo de Wesker. Por sorte, ou não, Shiva estava com essas doses do remédio no bolso, porque ela pegou da maleta de Xela. Que conveniente, não? Nossos heróis finalmente alcançam o Wesker e tem início uma das batalhas mais coreografadas de Resident Evil. Por mais legal que a batalha estava, os dois não são páreos para o vilão, que consegue espancar os dois enquanto desvia de golpes e balas. Entretanto, existiam algumas Rocket Launchers convenientemente, posicionadas pelo cenário onde estavam. Shiva e Chris as utilizam para distrair o vilão por tempo suficiente para aplicar o soro nele. Wesker começa a sentir os defeitos e decide abandonar a batalha. Ele entra no avião pilotado automaticamente. Chris e Shiva conseguem entrar na nave também. Agora com o Wesker puto da vida, finalmente mostrando um pouquinho de medo do Chris vencê-lo. Chris e Shiva tentam, mas o Wesker ainda leva a melhor. Até que Chris consegue mais uma vez injetar mais soro em o Wesker, que cai por alguns segundos. Chris tenta usar esses segundos para abrir a porta do avião, para ele perder a altitude e não chegar na altura correta para disparar todos os mísseis uroboros na atmosfera. Mas Chris deveria ter pensado melhor nessa parte, porque todo mundo começa a ser sugado para fora da nave. Wesker segura na perna de Shiva. Chris então, se vê na mesmíssima situação que passara com Jill anos atrás. Mas, Shiva deliberadamente se solta, tentando morrer junto com o Wesker na queda. Mas, dessa vez, Chris não ia deixar isso acontecer. Ele segura a Shiva, que agora tinha uma mão livre para dar um tiro bem no meio da fuça de Wesker, enquanto a nave cai em cima de um vulcão ativo. Todos sobrevivem à queda do avião no vulcão, incluindo o Wesker, que absorve uma enorme quantidade do vírus uroboros de um dos mísseis do avião, e tem parte do seu corpo transformado para a batalha final contra Chris e Shiva. Depois de muito tiro, porrada e a famosa e inesquecível sequência de socos que Chris dá em uma pedra três vezes maior e dez vezes mais pesada do que ele, o Wesker finalmente cai dentro da lava do vulcão. Josh e Jill aparecem para salvar os protagonistas, mas o Wesker é bem teimoso e mesmo se afogando na lava, ele usa os seus tentáculos para segurar o helicóptero. Chris e Shiva usam uma bazuca cada um, que eles tiraram sabe lá Deus de onde, e o Wesker morre de uma vez por todas com dois mísseis no meio da fuça. O jogo termina com os quatro felizes voando em direção ao nascer do sol. Bom gente, esse foi o nosso vídeo com a história de Resident Evil 5. Muito obrigado a todos que assistiram até o fim e se gostaram, deixa o like aqui que ajuda bastante a gente. Fiquem ligados para muito mais conteúdos de Resident Evil e de muito mais coisas aqui no Voxer. Vou ficando por aqui e até a próxima.